Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nilce Santos e esse é o canal Beleza e Tals. Gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Botox da Zap. Eu postei, eu acho que o penúltimo vídeo que tá aqui no canal foi o passo a passo, tá? Do Botox, que é esse Botox aqui, ó. E hoje eu vim fazer a resenha pra vocês, falar qual foi o resultado no meu cabelo e como que eu tô lidando com esse tratamento, intercalando as duas químicas, tá bom? Então vamos lá, se você quiser saber tudinho sobre esse Botox aqui, como ficou o meu cabelo, é só continuar assistindo. O botox da Zap é esse aqui, ó. Essa embalagem é de 1kg. Ele tem óleo de macadâmia e chia. Ele é uma máscara que promete maciez, nutrição e disciplina dos fios, tá bom? Ele é um Zetox, na verdade. A embalagem dele é assim, ó, vermelhinha, com a tampinha amarela, tá? Essa é a embalagem nova, porque a embalagem antiga é aquela marronzinha. E o fabricante fala que a composição é a mesma, eu só mudou a embalagem por conta de falsificação, tá? Então, se você tem o Botox e tiver a validade ainda, né, porque esse aqui eu acho que já faz um tempo que tá no mercado, aquele da embalagem marrom é o mesmo, tá bom? Então, ele é assim, ó, marronzinho, ele tem umas partículazinhas mais escuras. Ele é bem consistente, ele não cai do pote, tá? E é a apresentação dele, essa aqui. E as formas de uso também estão aqui, tá bom? Então, gente, eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui, que é um shampoo transparente, tem uma limpeza super top. Depois eu sequei o cabelo e vim aplicando o mecha-mecha ao Botox. Deixei agir por 20 minutos. Lavei meu cabelo, enxaguei, né, tirei todo o excesso do Botox após os 20 minutos. Tirei cerca de 80% e vim secando. Como vocês viram, eu enxiquei com jato frio. Depois eu vim com a escova, a escova secadora, né? Depois eu pranchei a raiz várias vezes e fui puxando pras pontas. Eu finalizei o vídeo com ele, com chapinha. Agora eu vou colocar pra vocês como ficou meu cabelo sem a chapinha, só lavado natural. É a terceira vez que eu lavei ele. Então, gente, tá aqui o resultado do Botox. Tá, tá? O cabelo tá sem chapinha. Eu finalizei o vídeo com ele chapado, né? E muitas de vocês me cobraram ele lavado. E ele tá aqui. Então, gente, o meu cabelo ficou pronto. Assim, vocês viram aí que não teve um alisamento 100% da raiz, tá? Mas o Botox, ele não tem essa função de alisamento, apesar de ser uma química. Ele vem mais pra tratar, pra tirar o volume, baixar o frizz. É essa a função do Botox, tá? Então, eu tive o resultado que eu quis mesmo, foi baixar mais o volume. E a raiz mesmo, eu vou ter o alisamento 100% com as minhas aplicações de higiene, tá? Então, normalmente, é assim que eu intercalo. Já tem vídeo aqui falando no canal. Eu já tava mais de um mês sem passar higiene. Eu fiz o uso do Botox. Agora, depois de um mês, eu venho aplicando o higiene, tá? Se eu ver que o meu cabelo, que nem, tipo, não alisou 100% minha raiz. Então, se eu achar que meu cabelo tá forte, eu fizer o testezinho. E meu cabelo vai entrar higiene, eu já passo o higiene, tá? Não vou esperar mais de um mês. Mas, se eu conseguir manter assim, eu vou aplicar ele só daqui a um mês mesmo. E aí, eu venho e falo pra vocês, tá bom? Então, esse Botox aqui, ele tem um cheiro forte, ele arde sim, tá? O conservante dele é o Glutarol. Que por mais que seja assustador aí, né? Por conta das polêmicas desse conservante, ele é usado numa quantidade ideal pro uso cosmético. Então, é liberado pela Anvisa, tá bom? Não tive quebra no meu cabelo, não tive danos nenhum. Tá aqui meu cabelo, ó. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser como eu finalizo ele. Então, vocês vão ver, mexa, mexa. Não danificou meu cabelo, tá aqui o resultado. Então, ele ficou com volume legal. Gostei bastante do resultado do Botox da Zafo, tá? Então, gente, é esse o resultado. Eu não tive danos no meu cabelo. Vindo aí depois que lavado, ele não teve um alisamento 100%, mas ele baixou bastante o volume. O frizz é o que ele promete, tá? Botox, normalmente, ele é usado em uso profissional pra intercalar entre as aplicações de progressiva, pra dar uma amenizada na raiz, uma baixada no volume, controle do frizz, entre uma aplicação ou outra. Então, eu usei dessa forma, mas entre as aplicações de ENE, tá? Pra me auxiliar no alisamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, deixa eu só colocar uma coisa aqui, enfatizar uma coisa pra vocês. Esse é o tratamento que eu faço no meu cabelo e dá super certo, tá? Um cabelo com duas químicas, independente se é Botox, progressiva, ENE, com tintura, e, enfim, enfim, ele tem que ser tratado. Não adianta você só jogar a química ali e usar, fazer uma hidratação uma vez por semana, uma vez por mês e achar que tá tudo ok. Porque senão você vai ter danos desse cabelo, sim, tá? O cabelo tem que ser tratado, tem que ter um cronograma ali. Se você não tem paciência pra servir o cronograma, vai intercalando, sabe? Faz sempre nutrição, uma hidratação, uma vez por mês faz reconstrução, porque o cabelo precisa repor tudo isso que a gente acaba fazendo com que ele perca, né? Com as aplicações, com as químicas que a gente faz aí que mulher gosta de química, né? Então, se um cabelo virgem, ele precisa de repor esses nutrientes, né? Água, lipídios, o cabelo quimicamente tratado precisa repor em dobro. Então, quando você usa duas químicas, três químicas, você tem que focar nesse cronograma, focar no tratamento capilar, senão você vai ter, sim, quebra do fio, aí você vai colocar aqui pra lá. Então, gente, além desses cuidados também, só atentar pra vocês que esse é o tratamento que eu faço no meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo ápio, resistente ao alisamento, tá? Então, eu faço, eu intercalo essas duas químicas e tem um resultado legal. Se você não acha legal pro seu cabelo, se você acha que seu cabelo não aguenta, ou se você acha que seu cabelo não tem necessidade de colocar as duas químicas, gente, tá tudo certo, tá? Esse é o tratamento que eu faço no meu cabelo. Se você não acha legal, eu respeito, tá bom? Eu só peço respeito pro tratamento que eu faço no meu cabelo, que eu gosto, que dá certo. Tem seguidoras minhas que gostam também, tá? Então, respeito da sua parte, respeito da minha parte, vai tá tudo certo, vai tá tudo bem. Tá bom? Então, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma beijoca, Daniel, e até a próxima.